Música Estamos aqui de uma forma ainda encurralada, como se ainda estivesse vivendo a época da ditadura, a época da escravidão Música Mais de 30 mil famílias em situação de rua, dormindo nas calçadas, dormindo nas marquises, embaixo de viadutos Música Nós vivemos no nosso dia a dia todo e qualquer tipo de ameaça Música Música Outra coisa, era vocês entrarem aqui ó Música 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 Música